Música Na manhã desta quinta-feira, 23 de novembro, a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi suspensa durante 10 minutos para a apresentação da campanha O que eu tenho a ver com as finanças públicas? Liderada pelo Sindicato dos Auditores Estaduais de Finanças Públicas, o SINDAF, a ação tem o objetivo de conscientizar a população de Santa Catarina sobre para onde e como são investidos os recursos arrecadados pelo governo do estado A ideia é que a gente leve a mensagem ao cidadão sobre o que você tem a ver com finanças públicas Nos moldes que a gente comentou agora há pouco na Assembleia, o orçamento doméstico, segundo pesquisa do Serasa, 80% das famílias falam sobre orçamento doméstico O que é o orçamento doméstico? É receitas e despesas, ou seja, você recebe e precisa saber como gastar, como controlar o seu dinheiro que você recebe Assim é nas finanças públicas do estado A iniciativa surgiu dos próprios servidores do estado, os auditores de finanças, que sentiram a necessidade de explicar para a população de forma simples e descomplicada Como funcionam as finanças públicas Dessa forma, a campanha ajuda a esclarecer as atividades que os servidores praticam diariamente E também conscientizar e educar a população para ampliar o controle social A principal situação é o trabalho que nós, como auditores de finanças, executamos diariamente dentro da Secretaria de Fazenda Ou seja, se nós não levarmos isso para o cidadão entender, e o balanço cidadão é um dos meios, não o único Se nós não levarmos isso para o cidadão, é como se a gente ficasse nos bastidores fazendo um serviço Que o cidadão nunca vai saber Saber o que é um ato de corrupção é importante, mas como é que começa a nascer o ato de corrupção? Aqui, nas finanças públicas, ou seja, se eu quero também combater a corrupção E eu entendo um pouco mais de finanças públicas, como é que o recurso entra no governo do estado? Como é que ele sai? Ou seja, eu começo a entender melhor e começo também a ajudar na campanha de corrupção E aí Obrigado.